O ministro do Negócio Estrangeiro, na cooperação de Dionísio Babo Soares, foi em encontro com o embaixador residente de Sira e Timor-Leste, de Rússia Videoconferência e Centro Convenções Dili. Membro do governo russo Batimoruan Roto e Herayliur, ato lalique haloveazem mais Timor-Leste, também o conselho ministro aprovou na resolução governo Ida, ato for subsídio Batimoruan Roto e Estrangeiro e Alorom Walu of Fulane. A gente pôs compreensão para a liga, mas a liga lao, ela é a fatim, se a gente tem o bolso do estado, o estado foi na fatim, se a gente tem o privado e a situação é difícil, agora a gente apoiou o governo de Sira e Tiana, a liga antes falha mais Timor, ela é a nova, cuidado, protege, mas Timor, quando a gente vai, ela é a nova. Então, o respeito ao Tama, o arraicão, o supo. Eita colabora-malo, se tem situação difícil, se tem a situação, precisa. Eita hútuúto tenki. A moita é a bolsa, né? A bolsa? A bolsa? Não existe o princípio, não existe o princípio, não existe o princípio da rua. Não existe o princípio da rua. Do Irdeunísio Babo, agora é entre Timor-Oancira e da Estranzeiro, é que a gente está infectada com a Covid-19, mas a diplomata de Timor-Oancira reside na região Ásia. Mas a gente não sabe, que a diplomata de Timor-Oancira é a saúde e recupera a ONU. Graças a Deus, estou agora, se dá o relatório, ou reclamação em Roma, não é até que o que está indo para o Malo, que morreu antes de ir para o Rio de Janeiro. Não é graças a Deus. Eu estou indo para o Brasil, mas o Ministério dos Negócios Estrangeiros não está indo, mas, graças a Deus, agora não está indo. O hospital é realmente que está saindo ventilador, oxigênio está saindo para a recuperação. Entretanto, eu loram o alo fulano, o Conselho-Ministro, o halão na alteração do decreto do governo número 12 para o Rio de Janeiro Rua Nulo, loram o alo recém o alo fulano em março, relacionado com a medida de execução do estado de emergência nele, baseado com o decreto do presidente da República número Rua Nulo recém-se para o Rio de Janeiro Rua Nulo. O alteração nele, a rua segunda-feira nele, suspende e macho qualquer nacionalidade a tutama-maia e a território nacional. Octaviano Gomes, Aniceto Leite, ZMN